Em 2015, o PMDB lançou o programa Ponte para o Futuro. Agora, ele pode ser a base de um eventual governo Michel Temer. Mas afinal, o que pretendem para o nosso futuro? Na hora da crise, não é a hora de você fazer o grande ajuste. Você tem que fazer o grande ajuste na hora que você está crescendo, não na hora que você está diminuindo de tamanho. É como se você estivesse tirando o sangue da economia, a economia já não vai. E você ainda tira mais sangue dela fazendo o ajuste do governo. É isso que o Ponte para o Futuro está pretendendo. Eles escreveram lá no Ponte para o Futuro, privatizar tudo o que for possível. Isso, para mim, quer dizer privatizar tudo. Quando você coloca um trabalhador de um lado e um empresário do outro lado, essa balança nunca vai ficar uma balança equilibrada. Então, é por isso que existem leis trabalhistas. As leis trabalhistas são para tentar dar para o trabalhador o mesmo peso, o mesmo poder na hora da negociação que tem o empresário do lado de lá. Bom, o Ponte para o Futuro diz o seguinte, que as negociações entre o empregador e os trabalhadores devem prevalecer ao que está escrito na lei. Você está colocando gente com poder diferente numa mesa de negociação, tem um lado que vai certamente sair perdendo. A presidenta Dilma falou isso no 1º de maio, dizendo o seguinte, tá bom, os acordos prevalecem sobre a lei desde que eles impliquem em mais direitos para o trabalhador. Se implicar em menos direitos, vale a lei. A presidenta Dilma disse que aumentaria o Bolsa Família de 9%. Bom, isso significa, a grosso modo, você aumentar o gasto anual do Bolsa Família de 27 bilhões de reais para 30 bilhões de reais. Compara esse valor com o que a gente gasta de juros. A gente gasta de juros por ano 570 bilhões de reais. O que caberiam dentro dos juros 20 Bolsas Família. Então, ao invés de olhar para os juros e dizer assim, como é que a gente faz para diminuir um pouquinho os juros, eu vou diminuir o Bolsa Família? Não faz muito sentido. A presidenta Dilma, ela levou a taxa de juros para o menor nível dos últimos, sei lá, 20, 30 anos. E, na minha opinião, foi neste momento que começou a grande briga política contra ela. Eu acho que o Ponte para o Futuro indica um retorno lá a 90 e pouco. Aquilo que a gente viu lá em 90 e pouco, desemprego duas vezes mais alto do que está hoje, crescimento baixo, aumento da desigualdade de renda. Eu acho que são essas as coisas. Enfim, está todo mundo dizendo que Ponte para o Futuro é Ponte para o Passado, mas eu acho que é mesmo. Agora é hora de meter a colher. Estamos reunidos aqui Kiko Nogueira, do DCM, Vladimir Safatle, professor de filosofia, e José Cássio, colunista do DCM. A boa notícia é que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, finalmente caiu. E eu queria perguntar para a turma aqui o que isso significa, Vladimir. Olha, eu acho que era muito evidente que alguém cairia depois do processo de impeachment para, de uma certa maneira, criar uma impressão de equilíbrio. Quer dizer, houve um impeachment contra o presidente, mas também alguém deveria ser sacrificado dentro do consórcio dos que patrocinaram esse impeachment. Você acha que o STF teve que papel nessa história toda? Olha, o Minux pode dizer que é muito singular o fato de você ter esperado aí, acho que 160, 170 dias, desde a denúncia em dezembro, que foi uma denúncia que apareceu de uma maneira, assim, com máxima urgência. A gente poderia falar bem, mas talvez o STF tenha procurado dar um tempo para ver se o Congresso mesmo resolvia. Mas era evidente desde dezembro, o Congresso podia resolver absolutamente nada relativo ao senhor Eduardo Cunha, porque o senhor Eduardo Cunha era a representação mais clara do gangsterismo, que chegou todo o Congresso, no sentido mais forte do termo. Você enxerga a mídia brasileira como absolutamente partidária nesse processo? Ela foi um partido. Ela funcionou como um partido. Os amplos setores da imprensa brasileira funcionaram como um partido. Ou seja, eles alimentaram manifestações, quer dizer, essas manifestações de março, pró-impeachment do ano passado, elas não teriam a dimensão que tiveram se não tivesse sido a manifestação mais, não só mais televisionada, mas mais preparada da história da República. E, diga-se de passagem, alguns casos foram realmente, eu diria, casos, os momentos mais baixos da história da República. Por exemplo, o que aconteceu quando nós tivemos toda aquela divulgação de grampos, divulgação oficial de grampos, em pleno Jornal Nacional, 40 de uma hora, exatamente. Uma coisa completamente aterradora, mas uma coisa aterradora por quê? Entre outras coisas, uma série de crimes foram cometidos lá. O pior de todos eles, eu acho, por exemplo, você tinha lá, independente de ser, sujeito de ter sido ex-presidente ou não, no caso do Lula, existe um princípio básico da democracia, é que o cidadão, qualquer que seja ele, deve ter garantido sua possibilidade de se defender contra o Estado. E lá ficou isso completamente anulado, quer dizer, até o seu próprio advogado tinha sido grampiado. Quer dizer, veja... Estarrecedor. Estarrecedor, uma situação onde, e o argumento era, não, mas o advogado também estava sendo investigado. Mas se é assim, então você tem que chegar para o investigado e falar, olha, você precisa constituir um outro advogado, porque o seu advogado também está sendo investigado. É um princípio completamente elementar. Ou seja, você tem que garantir, qualquer que seja o cidadão, a possibilidade que ele tem de se defender contra a ação do Estado. E isso foi quebrado, completamente quebrado. O impacto dessa conjuntura no imaginário da população, principalmente entre os jovens e as crianças. E parecem ser leituras variadas, porque o Brasil, ele se encarou de uma vez por todas que ele não é um país. Ou seja, que ele é completamente dividido. Que nós nunca conseguimos ser um país. Nós não conseguimos sequer constituir uma narrativa unificada sobre o que foi a ditadura militar. A gente não consegue sequer uma situação do tipo, veja, isso representa uma linha vermelha, então isso nunca mais ocorrerá. Tanto é assim que nós temos aí... O Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, que segura as pesquisas, na população... 8%. Não, mas o pior não é isso. O pior é que na população acima de 5 salários mínimos, ele é o candidato mais votado. Ele tem 20%. Ou seja, o que salva esse país são as pessoas mais pobres. Porque se fossem as pessoas acima de 5 salários mínimos, esse país já teria sido realmente se transformado em alguma coisa da hora da aberração mundial. Novas eleições. Eu sou completamente a favor. Todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, então o povo é o poder soberano. Como o poder soberano, ele está ao mesmo tempo dentro e fora da lei. Ele está dentro da lei porque ele é o fundamento da lei. Ele está fora porque ele pode destituir a lei quando bem lhe aprover. Porque ele enunciou. Ele é o legislador dele mesmo. O povo é o legislador de si mesmo. Então, eu acho que a tendência da democracia é ela saber integrar esse poder destituinte do povo. Qual é o teu recado para quem não está se sentindo representado ou está, em certa medida, arrependido que pode vir por aí? Ótimo. Ninguém diz que democracia é representação. Essa ideia de que só o que é representado existe do ponto de vista político, isso é uma distorção do processo democrático. Democracia representativa é um momento da democracia e não é o último momento. O que nós precisamos agora é, de fato, ser pessoas que não querem ser representadas, que não querem existir sob a representação de um outro, que elas lutem pela construção de novos espaços de decisão, de deliberação, de administração do Estado e das instituições nacionais. Esse, eu diria, que é o desafio da política brasileira atual. Que é o desafio da política mundial. É compreender que esse modelo de representação ele não é o destino final da democracia. Para quem saiu vestido de verde e amarelo lá na rua? Muitos, né? Saíram para aí. Qual que é o recado que você pode dar? Não, olha, para a boa parte dessa população, certo? Que eu acho que vai ficar muito satisfeita com o que, com, com, com simplesmente a impeachment da Dilma, vai voltar para casa, vai deixar de bater panela, certo? Vai estar lá silenciosamente, criando uma espécie de assentimento mudo para tudo o que acontece. Uma coisa que eu posso dizer é, meus amigos, nós não vivemos no mesmo país. A gente simplesmente ocupa o mesmo espaço por infelicidade. Então, de fato, nós não vivemos no mesmo país, nós estamos em campo completamente oposto, nós temos antagonismos insuperáveis e nós vamos, a gente, pelo menos, do que me diz respeito, nós vamos brigar até o fim. Então, nós vamos nos encontrar em vários momentos ainda, em campos opostos. E eu não teria problemas em dizer algo nesse sentido, porque, de fato, há certos momentos em que você precisa deixar claro, existem divisões. Existem divisões. Nós não estamos lutando pela mesma coisa. Não há nada que nos une. A gente simplesmente precisa saber jogar para algum tipo de espaço político os nossos antagonismos. É só. E aí? É golpe ou não é golpe? Sem dúvida alguma não há legitimidade, porque para haver legitimidade seria necessário que houvesse um fundamento jurídico sério, sólido, demonstrado, reconhecido. E até agora não apareceu esse fundamento. Isso é o que eu tenho que dizer, companheiro, que arriba da terra os únicos derrotados são os que deixam de luchar. E aí? É! Obrigado.